Rosa, você, num dos seus livros, você fala que a arte é uma tentativa alquímica de transmutar o sofrimento em beleza. E você costuma falar muito sobre a função da arte, você menciona sempre o Pessoa falando sobre a arte porque a vida não basta. E lendo A Boa Sorte, eu pensei muito ali na Haluca como a personagem que personifica um pouco o que você pensa sobre a arte. Ela é uma pintora que, se não fosse o olhar do outro para dizer que ela não é, na verdade, uma boa pintora, nós acompanharíamos ali uma artista. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão da arte e o quanto ela é importante para você mesmo, para além da escritora. Pois é que eu acho que o arte e essa busca da beleza é absolutamente essencial no ser humano, não somente em mim, em todos vocês, em todos nós. Necesitamos o arte para que a vida, para que a negrura da vida, para que o horror da vida não nos destrua. Há uma frase maravilhosa de Georges Braque, o pintor abstrato francês que morreu, uma frase tão maravilhosa que para mim é como um lema e que me lhe tatuado em uma perna, de fato. E dizem que o arte é uma ferida feita à luz. E claro, o que vai fazer com as feridas da vida, que são constantes e continuas? Sino tentar convertirlas em luz para que não nos destruam, para que tenham uma aparência de destino, não? A primeira ferida é a morte, que é impensável, é inhumana, não nos cabe na cabeça, não? Venir a este mundo com um eu tão grande, nos queremos tanto a nós mesmos, somos tão importantes para nós mesmos, com umas ganas de viver tão grandes, porque a vida se regocija em viver e queremos viver por cima de tudo. E em um abrir e cerrar de olhos, nos morimos, não? Que coisa, como veis, que mala trampa, não? Então, graças que temos o arte para sobrepasar essas feridas, não? E eu acho, para mim é importantíssimo, mas acho que para absolutamente toda a gente é igual de importante.